Madrid poderá beneficiar de um Brexit duro. De acordo com a Bloomberg, o Banco Suíço BS vai transferir pelo menos 300 executivos de Londres e a capital espanhola é uma das candidatas a recebê-los. Empresas do setor financeiro, mas também do setor energético ou aeronáutico, poderão seguir-lhes os passos para além de várias startups. Várias empresas com sede na City preparam-se para mudar definitivamente para os seus países de origem. Londres era basicamente um sítio muito bom para criar uma empresa de tecnologia porque havia a experiência, o capital e era relativamente fácil criar uma empresa em termos burocráticos. O problema do Brexit é saber como vai afetar tanto as medidas fiscais como o financiamento a curto prazo. Como se anunciou a flutuação da Libra, por exemplo. Para alguns dos nossos fornecedores e alguns dos nossos trabalhadores que estão aqui em Madrid, a flutuação da Libra em relação ao euro já lhe está a colocar um problema de rendimentos mais baixos. As relações entre Madrid e Londres são estreitas. A Espanha é o quinto país da União Europeia que mais dinheiro recebe do Reino Unido, que por sua vez é o investidor histórico no país. O Reino Unido investiu em Espanha entre 1993 e 2016 mais de 60 mil milhões de euros. Só na capital estabeleceram-se entre 200 e 250 empresas britânicas. Graças ao investimento estrangeiro procedente das ilhas, em 2014, criaram-se em Madrid 41.585 postos de trabalho em 2016. Na minha opinião, cerca de 20% das empresas poderão deixar o Reino Unido para virem para a União Europeia, mas também considerarem a criação de sucursais e de operações de negócios na União para manter o mercado europeu. As empresas britânicas têm muita consideração por Madrid. Entretanto, Madrid desenvolve esforços para atrair os talentos britânicos. A Operação Chamartín, por exemplo, prevê criar um amplo espaço de escritórios e habitações no norte da capital espanhola. As muitas vantagens que oferece Madrid colocam a cidade numa melhor posição na relação qualidade-preço do que muitas das outras que estão na competição. Pouco menos de dois anos é o tempo que resta à União Europeia e ao Reino Unido para negociar o acordo de saída. Um previsível Brexit duro favoreceria a transferência de empresas britânicas para outros países europeus. Os movimentos são ainda quase imperceptíveis, mas a capital espanhola está na corrida com cidades como Paris, Frankfurt ou Dublin. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.